Ó, vem, 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 vem Aí bebê, sem muito assunto o Henrique vai dizer Ó, sem muito assunto o Magnata vai dizer Ó, sem muito assunto tem o teu que vai dizer Sem muito assunto o Henrique vai dizer Oi, tudo bem, deixa eu sarrar em você Oi, tudo bem, deixa eu sarrar em você Joga pro Henrique, empina a bunda sua gostosa Joga pro Henrique, empina a bunda sua gostosa Vem que toche e bota, ó, vem que toche e bota Vem que toche e bota, vem, vem que toche e bota Vem que toche e bota, vem, vem que toche e bota Joga na cara do maluqueiro, bebê, não para não, vai, vai, vai Vem que toche e bota, vem, vem que toche e bota Vem, 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 vem Vem, 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 que tá xibota, ó, que tá xibota, bota o swing, hein, sem muito assunto o Henrique vai dizer, ó, sem muito assunto o Pagnata vai dizer, sem muito assunto o Pagnata vai dizer, sem muito assunto o Pagnata vai dizer, Oi, tudo bem, tic, 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 tic Que não te bota, vem, vem, que não te bota E aí, Xisa Que não te bota, vem, que não te bota Que não te bota